Poemia Poemia Aqui me tem de regresso E suplicando e te peço A minha nova inscrição Voltei Pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha O meu violão Poemia Sabendo Que andei distante Sei Que essa gente Falante Vai agora Ironizar Ele voltou O boêmio Voltou Novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão Quer voltar Acontece Que a mulher Que flore o meu caminho De ternura Amei Que esse carinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vá rever Vá rever Vá rever Os seus rios Seus montes Cascadas Vá sonhar Em novas serenatas Que abraçar Seus amigos E abraçar Seus amigos Vá embora Pois me resta Consolo e alegria E saber Que depois da boemia Fé de mim Fé de mim Que você Gosta Mais